Olá, ouvintes da Rádio Paulista FM, estou aqui com o Felipe Araújo, 20 anos apenas aí, mas olha, sucesso a revelação da música sertaneja do Brasil. Tudo bem, Felipe Araújo? Alô, Marcos, alô toda a galera da Paulista FM, é um prazer pra mim estar aqui com vocês, viu? Como que tá sendo aí essa primeira turnê em São Paulo, na capital, fazendo um grande show aqui no Terra Country? Cara, tá sendo muito bacana, tô muito feliz mesmo com o carinho da galera. Todos os shows que a gente tem feito aqui nessa turnê, tem lotado todas as casas, eu tô muito feliz mesmo. Felipe Araújo, conta pra gente aí sobre uma música de trabalho que estourou aí na voz de uma dupla sertaneja, que é uma música de trabalho feita por você, né? Agora eu tô sabendo também que você é um grande compositor, lançou uma música que emplacou aí na voz da dupla Jadzi Jaderson. Exatamente, então, tem algumas músicas minhas que já foram gravadas por alguns artistas, e a última que foi gravada por um artista de muito sucesso aqui no Brasil, foi a Noite Fracassada, que foi gravada pelo Jadzi Jadis. Eu tive o prazer dela estar entre as músicas mais tocadas do Brasil, tô muito feliz com a repercussão que ela tá dando. É muito bom pra mim também, eu tenho composição como um trabalho também, e eu amo muito compor. E essa turnê aqui de São Paulo, como eu te disse, tem sido muito bacana, o carinho da galera, o calor do povo, isso é muito bom. Que maravilha! Tô sabendo que agora tem turnê marcado nos Estados Unidos, vai fazer vários shows lá nos Estados Unidos. Exatamente, no mês que vem a gente vai estar passando pelos Estados Unidos. Tô muito feliz, tô muito ansioso. É a primeira vez que eu saio do Brasil, independente que seja pra trabalho, pra passear, é a primeira vez que eu saio do Brasil. E é a primeira vez saindo do Brasil, assim, trabalhando, é muito bom, muito gratificante. E a galera já tá cantando todas as suas músicas no show, é uma maravilha! Graças a Deus, cara, isso é muito bom, o povo tá com muito carinho mesmo, eu amo demais todas as minhas fãs. As minhas fãs têm me ajudado bastante, mandando energia positiva, cantando muito forte as músicas no show, e isso tem me deixado muito feliz mesmo. É muita emoção ver você aqui, nesse grande show hoje, a Casa Lotada, a Terra Cáutra. Eu que tive a oportunidade de entrevistar o grande e saudoso Cristiano Araújo, em duas oportunidades, você tem uma semelhança muito grande, e lembra muito bem o Cristiano Araújo no palco, né? As pessoas falam isso pra mim, eu fico muito grato de ouvir isso, porque o Cristiano, na minha opinião, é o maior artista que o Brasil já viu, na minha opinião. Então, algumas pessoas que comparam e falam essas coisas, eu encaro como um elogio mesmo, porque ele era muito bom mesmo. E o seu show super dançante, né? Começa eletrizante, com músicas românticas, tem uma variação muito grande, né? É, é um show bastante eclético, né? É um show animado, a essência do show é sertaneja, mas tem de tudo, tem axé, tem funk, tem a rocha, tem música da Bahia, tem rock'n'roll, então eu acho que a galera tem gostado muito. Felipe, e o DVD? Tá sendo produzido já alguma coisa? O que vai acontecer? Tem novidades aqui no mês de abril? Na verdade, no mês de maio, a gente vai gravar o DVD no mês de maio, só que a gente já tá escolhendo o repertório há um tempo, já fazem uns 5 meses que a gente tá trabalhando nesse DVD, fazendo a produção. E eu tô contando muito com esse DVD, tô muito ansioso também pro DVD, o DVD vai ser 3 dias antes da turnê nos Estados Unidos, então o mês de maio vai ser muito importante pra minha vida. E vai ser lançado em Goiás, em Goiânia mesmo? Vai ser gravado em Goiânia, inclusive, tô convidando, é um convite que eu faço a toda a galera da Paulista FM, você e Marcos, pra ir pra lá fazer a cobertura toda do show. E muito obrigado pela parceria, viu? Muito obrigado, quero agradecer a sua participação aqui na Paulista FM. Deixo um recado pros milhares de fãs espalhados, hoje o nosso programa chega no Rio Grande do Sul através da Arena FM também, 87.7. Manda um abraço aí pro pessoal de São Paulo e o povo gaúcho que curte muito a Paulista FM. Alô galera de toda São Paulo, toda a galera do Rio Grande do Sul, um abraço pra vocês, continuem ouvindo a Paulista FM, as minhas músicas vocês escutam aqui. Muito obrigado pelo carinho de sempre, espero contar com vocês nos próximos shows, um abraço. E essa força aí do paizão, né? O pai tá sempre aqui, seu João Reis, fazendo essa força total com você, é um privilégio, né? É um privilégio, é muito importante meu pai tá junto comigo, ele tá junto comigo em todos os shows, todos os eventos, todo lugar que eu vou, meu pai tá junto comigo. E essa é uma força muito importante que ele me dá, tô muito feliz também com isso. Que maravilha, muito obrigado, um abraço pra vocês, sucesso aí na sua carreira. Obrigado Marcos, obrigado a toda a galera da Paulista FM, da Arena FM, toda a galera do Rio Grande do Sul, de São Paulo. Continua ouvindo minhas músicas aqui na rádio Paulista FM, um abraço, tamo junto, viu? Obrigado.